Salve amigo do Auto Vídeos, mais uma novidade hoje no nosso canal de um segmento no mínimo curioso, um segmento que vende bastante, que atrai muita atenção, principalmente fora do Brasil, porque aqui os carros desse segmento ainda são caros, mas que é um segmento curioso, aquele carro que é grande, ele é largo, ele é alto, tem características muitas vezes até de off-road, com 4x4, algumas coisas assim, mas ele na cabeça das pessoas que estão dirigindo passa uma outra impressão para quem está vendo de fora, eu estou falando dos SUVs cupês, então aqueles carros que tem muito espaço interno, bom porta-mala, mas tem aquela traseira que dá aquela caidinha e aí fica aquele Q de sofisticação, status de um carro diferente, não é uma piruona gigante, elevada, não é um jipão, mas é um carro com bom espaço e com uma carinha um pouco mais moderna. Você gosta dos SUVs cupês? Se sim, fica ligado que hoje a gente vai falar de uma novidade que vem para o Brasil no ano que vem e que tem grandes chances de preencher o mercado aí com bastante sucesso, a gente está falando do Renault Arcana e aí lembra que a gente já falou um pouquinho, já mostrou inclusive um protótipo do Fiat Fastback, que seria também aí outra chegada para o ano que vem, 2021 talvez, 2022 mais provável, mas também nesse segmento dos SUVs cupês acessíveis, acessíveis né, vamos falar entre aspas, porque no Brasil a gente sabe que não é bem assim, mas são mais baratos, a ideia é que sejam mais baratos do que os seus rivais, principalmente alemães, que tem muitos SUVs cupês. Não deixe de fazer a sua inscrição por aqui e ativar as notificações e o sininho para saber sempre que a gente mandar novidades, novos vídeos, avaliações, enfim, novidades do mercado, nossa opinião sobre o que está acontecendo. Vamos falar dessa novidade que vem com tudo esse ano, vai ser lançado na Rússia agora em julho de 2019, é um carro bastante esperado e que a Renault tem uma expectativa muito alta para ele no mercado, porque seria o primeiro SUV cupê acessível para a massa, né, vamos chamar assim um carro para mercados emergentes, importante dizer isso, e que tem esse apelo de ser um SUV cupê com preço, né, com uma etiqueta mais acessível, portanto um carro que as pessoas podem comprar e desfilar com esse status de um SUV cupê. curioso, como eu já falei na abertura do vídeo. É um carro criado com uma plataforma aperfeiçoada da B0, que já aparece na Duster, Sandero, então não é exatamente uma nova plataforma, uma novidade, mas ele vem com reforços estruturais na carroceria e que devem atribuir a ele uma boa nota, por exemplo, no crash test, apesar de não ser, de novo, uma plataforma nova, então não é exatamente um carro novo, né, ele apareceu como um conceito, já construído por sobre essa plataforma B0 e mudou muito pouco na sua versão final, que a gente vê agora em relação àquele protótipo apresentado e vem aí com uma proposta bem interessante de amplo espaço interno, é um carro grande, acima de 4 metros e meio de comprimento, com um bom porta-malas, alto de 510 litros de capacidade, né, ele tem a característica por ser um SUV cupê de ser um pouquinho mais raso, mas ele é mais fundo também, então tem um bom espaço de porta-malas, vem aí equipado internamente com uma central multimídia maior e a promessa de novos materiais para o interior justamente para entregar um pouco mais de sofisticação. A ideia é que ele seja um dos carros-chefes da Renault no mercado russo e no mercado brasileiro, a expectativa é de que ele venha ali acima da Captur, né, a gente tem a Duster, a gente tem a Captur e aí a gente teria o Renault Arcana como uma opção acima da Captur. A gente tem um outro SUV da Renault que vira e mexe e fala que ele vai aparecer aqui, depois não se confirma, etc, que é o Coleus, que seria maior, e alguns elementos que a gente vê no Arcana aparecem também no Coleus, como principalmente essa frente, esse farol, essa nova identidade ali dos faróis que a gente também enxerga e vê já em outros carros da Renault, como o Clio, por exemplo, enfim, estão todos tentando trazer essa nova identidade e aí a gente vê a mesma coisa no Renault Arcana também. Quando a gente fala de SUV cupê, parece estranho, mas é essa traseirona com essa linha de cintura bem alta, que você está vendo aí, quando você olha ele de lado, né, você vê que ele é alto, ele é grande, mas ele não parece necessariamente um SUV ou uma perua tão elevada, né, a gente veio daquele mundo das peruas, das station wagons, que depois acabaram aumentando, crescendo e subindo em altura e aí viraram os SUVs, né, de certa forma uma característica interessante, inclusive para muitos usos, em que você precisa de um pouco de sofisticação e conforto para o dia a dia, mas com alguma capacidade mais off-road, alguma capacidade de poder resistir aos nossos solos lunares, etc e tal. E o SUV cupê, ele é uma tentativa de voltar um pouco para o mundo dos carros, né, principalmente dos cupês tradicionais, né, dos carros que não são nem peruas e nem utilitários esportivos, mas mantendo a altura livre do solo, mantendo o tamanho e principalmente a capacidade interna, tanto para passageiros quanto para bagagens no porta-maria. Então fica essa coisa, no mínimo, curiosa. Eu não sou um grande fã do SUV cupê, porque eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, e quem dirige acha que você lá fora está imaginando que ele está num carro de uma categoria muito superior a outros carros que tem, do ponto de vista funcional, melhores características do que um SUV cupê, mas enfim, a galera tem gostado. A gente tem aí, né, GLC cupê da Mercedes-Benz, a gente tem X4, da BMW, tem o Fiat Fastback que eu falei que vem por aí também para o nosso mercado mais acessível, então tem muitas opções interessantes por aí, até então mais caras, e agora a promessa é que o Arcana seja uma opção mais em conta, mais barata. Então esse é o Renault Arcana, que tem um design bastante interessante, não ficou tão grosseiro essa mudança de um SUV para um SUV cupê, algo que muitas vezes a gente olha nos carros que vêm para essa categoria, a gente fica com a impressão de que foi uma coisa meio mal acabada, mas no protótipo ele já era bastante harmonioso, continuou assim, agora é um carro muito alto, né, quando a gente olha e a gente vê uma altura livre do solo é realmente bastante elevada, o que lembra que o projeto é um projeto para mercados emergentes, então a gente está falando, por exemplo, de rodas aro 17 nas versões, com três níveis de acabamento, né, o que dá a sensação de que a gente vai ter um pneu com perfil mais elevado, o que favorece justamente a sua utilização em mercados como Brasil, Rússia, que são alguns dos principais onde a Renault vai colocar esse carro à venda. Vale lembrar que a ideia é que esse carro seja fabricado no Brasil, no Complexo São José dos Pinhais, no sul do Brasil, e a motorização seria um motor 1.3 turbo flex, né, a ideia aqui para o Brasil, podendo render aí algo próximo de 170 cavalos, então essa é a expectativa principalmente para esse lançamento, isso deve ser um pouco diferente na Rússia, mas para o ano que vem no Brasil, a expectativa é que ele venha assim, 1.3 turbo com até 170 cavalos, sendo fabricado no Complexo de São José dos Pinhais, que é interessante porque isso pode dar um pouco mais de apelo em termos de preço, a Renault, ela tenta ser um pouco competitiva com seus carros em relação aos seus concorrentes, a gente viu, por exemplo, Honda HR-V Touring custando 140 mil reais, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, o Lin explicou muito bem porque o carro não vale tudo isso, então tem que esperar também para ver como é que vai ser o posicionamento do Arcana no nosso mercado, serão três níveis de acabamento a princípio, assim ele está sendo apresentado lá fora nesse momento, principalmente para efeitos de Rússia, e aí no Brasil a gente tem que esperar, porque às vezes como você tem outros carros posicionados da marca, que podem chegar com preços muito parecidos, talvez ele não venha necessariamente com três opções de acabamento, mas sim uma mais exclusiva e talvez uma outra com um pouco menos de acessórios, para poder se posicionar bem acima do seu carro anterior ali no portfólio, que seria o Captur, então a gente tem que ficar de olho para entender como é que vai ser esse posicionamento, mas o carro deve vir com preço competitivo, com esse atrativo de ser um carro grande, com bom espaço interno e bom porta-malas. Para a gente fechar o vídeo, lembrar que a mecânica tem muito da parceria Renault, Nissan e Mitsubishi, que já é uma parceria que já existe há um bom tempo, mas teve também aí uma ajudinha da Daimler, do grupo da Mercedes-Benz, então a gente já viu algo semelhante ali com a Renault Alaskan, com a Mercedes Classe X, que compartilha também com a Nissan Frontier a sua plataforma, então cada vez mais as marcas estão aí trabalhando em projetos em que elas conseguem entregar um pouquinho da sua inteligência industrial, do seu conhecimento para outras e trocarem coisas para que os custos de produção e principalmente as margens, lógico, sejam cada vez melhores no mundo em que está cada vez mais difícil realmente você conseguir operar nesse sentido. A gente está vendo muitas aquisições, muitas fusões e essas parcerias sendo cada vez mais frequentes. Então esse é o Renault Acana SUV Coupé da Renault, que promete ser o primeiro SUV Coupé acessível, aquele com preço mais barato, que as massas poderão comprar para desfilar por aí com SUV Coupé, seja lá o que isso significa. Então vamos ficar de olho, o carro é interessante, o carro é bacana, parece combinar bem, um acabamento melhor, com bom espaço interno, bom porta-mala, boa altura livre do solo. Devemos ter um carro bom de rodar para as nossas estradas no Brasil, mas a gente tem que ver, claro, preço. E como todo carro da Renault tem sempre uma questão de manutenção, pós-venda, etc., que a gente precisa ver como é que vai ser trabalhada também. Então esse aspecto é importante e o brasileiro vai ficar de olho e nós aqui no Autovídeo também. Então faz sua inscrição por aqui, ativa as notificações, segue a gente no Instagram, no Facebook, a gente está por aí na internet para entregar o melhor conteúdo automotivo para você do nosso jeito, mas falando também com a sua linguagem, como quem é apaixonado por carro e não como especialista. Valeu, até mais, um abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri